Léo e Forró do Caradão Vai deixar na posta a festa para o nosso encontro Da meia noite tô aí no ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade sou eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando o teu saudade Se sente carente ou lembra da gente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sapo da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vai deixar na posta a festa para o nosso encontro A meia noite tô aí no ponto É aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade sou eu quem gostou Mas na verdade sou eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando o teu saudade Se sente carente ou lembra da gente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sapo da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou da sua cama Me chama que eu vou Você tem meu WhatsApp quando o teu saudade Se sente carente ou lembra da gente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou Léo e Forró do Carabrão Vem se apaixonar Esse Léo e Forró do Carabrão Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha E ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Quem sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Meu parceiro é o seu estresse O moral da net Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha E ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Léo e Forró do Caradão olia A marquinha que eu deixei no seu cangote E elaва, estresse Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de vara bebedeira, teve logo tchaca-tchá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no vento dela e bejei o seu pescoço Ela me falou assim, DJ Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostei de você de quatro, na minha cama, gritando o bota Plane do sogro, botando tudo na taxa, chota, revolha e chora, revolha e chora, revolha e chora Vai papai, chama! Uh! Uh! Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, até vi logo tchacachá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei no seu pescoço Ela falou pra mim assim, papai Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostei da você de quarto na minha cama, tentando bota Tendo soca, botando tudo, na taxa chota Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Vai papai! Vai! Puxa! Vem, vem! Chama no piseiro assim! Alvim! Oh não, 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 oh Relações Só posta foto com ele, no estilo apaixonada Quando entra num banheiro, me manda foto e a safada Eu caço com ele pra você não se arrepender Porque sou eu que garante a sua dor de prazer Com ele é cinema, comigo é malandra Diz como é que se ama, com ele é cinema, comigo é cama Diz como é que se ama, olha a coelha cinema, comigo é malandra Diz como é que se ama, olha a coelha santinha, comigo é malandra Diz como é que se ama Esta foto com ele, no estilo apaixonada Quando entra no banheiro, me manda forte a safada Eu caço com ele pra você não se arrepender Porque sou eu que garante a sua noite de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Diz como é que se amolha, com ele é cinema, comigo é malandra Diz como é que se amolha, com ele é santinha, comigo é malandra Diz como é que se amolha, com ele é cinema, comigo é cama Diz como é que se ama Léo e Forró do Taratão Era um garoto lá do sertão E me apaixonei por a filha do patrão Uma morena linda, sem coração E ninguém expressou por eu sempre ser o filhão Mas o tempo foi passando, tudo mudou Agora que eu cresci, você é trago meu amor Mas que é boa cara, por me expressar Agora que eu cresci, você quer me namorar Ei morena, eu me estudei, me formei, eu sou doutor Ei morena, e pra vocês o garoto do interior Ei morena, eu me estudei, eu me formei, eu sou doutor Ei morena, e pra vocês o garoto do interior Era um garoto lá do sertão E me apaixonei por a filha do patrão Uma morena linda, sem coração E ninguém expressou por eu sempre ser o filhão Mas o tempo foi passando, tudo mudou Agora que eu cresci, você é trago meu amor Mas que é boa cara, por me expressar Agora que eu sofri, você quer me namorar Ei morena, eu estudei, eu me formei, eu sou doutor Ei morena, pra vocês o garoto do interior Ei morena, eu me estudei, eu me formei, eu sou doutor Ei morena, e pra vocês o garoto do interior Ei morena, eu me formei, eu me formei, eu me formei A gente conversa, se usa a palavra, só teu olhar Enquanto você prende meu cabelo e suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, o nosso compromisso é de picante É muito casal, fingindo, se ama, muito solteiro, apaixonado É muito aperfeito, nosso jeito de amar, o homem é se desapegado É muito casal, fingindo, se ama, muito solteiro, apaixonado É muito aperfeito, nosso jeito de amar, o homem é se desapegado Vem se apaixonar A gente conversa, se usa a palavra, só teu olhar Enquanto você prende meu cabelo e suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, o nosso compromisso é de picante É muito casal, fingindo, se ama, muito solteiro, apaixonado É muito aperfeito, nosso jeito de amar, o homem é se desapegado É muito casal, fingindo, se ama, muito solteiro, apaixonado É muito aperfeito, nosso jeito de amar, o homem é se desapegado Léo e Borró do Caragão Olha o balanço Esse é o Léo e Borró do Caradão Diego do Cegla Olha ela, olha ela Pia da princesinha, o velho dançando na favela Olha ela, enxerga a sensão Dançando e rebolando, vai com o Léo Caradão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Vai dancindo e vai subindo, com o Borró do Caradão Léo e Borró do Caradão Oi a ela, oi a ela Pia da princesinha veio dançar na favela Oi a ela, veio chegando em sensação Dançando e rebalando, vai Ela bate com o furo no paredão Ela bate com o furo no paredão Pode assim, limpa, sanguíno, com o rodo taratão Ela bate com o furo no paredão Ela bate com o furo no paredão Pode assim, limpa, sanguíno, vai Olha o piseiro Esse é forró do taratão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Você é maliça naquele jeitão Se bater de frente vai ser de manão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Você é maliça naquele jeitão Se bater de frente vai ser de montão Eu tô invocado com essa danada E eu tô invocado com essa danada Eu tô invocado, eu tô invocado Eu tô avoco de um terceiro jeitão Eu tô invocado, eu tô invocado Eu tô invocado com essa danada no lado do gerador Ela tá jogando fácil, você maliça naquele jeitão Se bater de frente vai ser de jeitão Eu tô invocado com essa danada no lado do gerador Ela tá jogando fácil, você maliça naquele jeitão Se bater de frente vai ser de jeitão Sou deslizando, soube deslizando Pra te convocar que eu faço tudo, te olhando Nossa! Au! A rocha! Léo e Forró do Caradão Ana, confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado que já me perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Grana, confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado que já me perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Chamando a bota aí, chamando a pressão papai Onde já se viu um bom vaqueiro Léo e Forró do Caradão Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Eita, porrazão! Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Pensa em você Pensa em você Na escola ou na rua No clube ou na disco Quando vou dançar E te abraçar E te beijar Por isso eu te peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Se você for Eu vou chorar E vou ficar Na solidão Pois é você Que me entende Por isso eu te peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Beleza, beleza Isso aqui é Léo e Forró do Taradão Trazendo o melhor das antigas pra você Segura aí Menin Eu sou cabói Sou porroseiro Sou vaqueiro Sou peão Viajando de caminhoneiro Trago amor No coração Vou levando a minha vida Para tocar meu pó No calor de uma menina É impossível ficar só Sou cabói Sou porroseiro Sou vaqueiro Sou peão Viajando de caminhoneiro Trago amor No coração Vou levando a minha vida Para tocar meu pó No calor de uma menina É impossível ficar só Faço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus e coração E vou seguindo a minha estrada Seu cabói Sou porroseiro Sou porroseiro Sou porroseiro Sou baqueiro Sou peão Viajando de caminhoneiro Trago amor No coração Vou levando a minha vida Para tocar meu pó No calor de uma menina É impossível ficar só Faço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus e coração E vou seguindo a minha estrada Vai Léo e forró Do Caragão Oxo, fale, safoneiro Eu sou cabói Sou porroseiro Sou baqueiro Sou peão Viajando de caminhoneiro Trago amor No coração Vou levando a minha vida Para tocar meu pó No calor de uma morena É impossível ficar só Coço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus e coração E vou seguindo a minha estrada Coço tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus e coração E vou seguindo a minha estrada Ai!